Olha só, agora pedindo perdão, perdão a Deus por todos os nossos pecados, não importa o que foi, porque ele diz, da mesma maneira que perdoar será perdoado, olha só, se você, irmão, tiver algum problema de perdoar, como que eu faço, pastor? Mora pelaquela pessoa, faz um jejum pelaquela pessoa, pague um preço pelaquela pessoa, mas você tem que perdoar, o perdão tem que vir, porque quando você perdoa, quando você libera o perdão, você recebe o perdão de Jesus Cristo, porque ele ensina, no próprio Pai Nosso ele diz, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no pão nosso de cada dia a mãe das lojas, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores.